Vai, Linho, os AD Carry vão conseguir matar tanque bem? Cara, não tanto. E isso é uma delícia. Isso é uma delícia, minha família. Pior que o pressão no ataque agora tá bem forte. AD só fica fudido sempre. Irmão, AD Carry é a role mais roubada do jogo. E todo o meta nos últimos cinco anos é voltado pro AD Carry. E vou dizer mais, eles nerfaram agora. Mas dá um mês pra ver se eles não buffam de novo. O Freak não aguenta ver um AD Carry estando fraco. Ele não aguenta.